É o WG Explode Pro, tá bom? Tá de presente, me fala que sempre é bom Frech Frozen, me sinto congelado Sabi o Igor Guilherme, tal do cara é o culpado Não é solo algum bugatti, veio todo embalado De casa pra cá eu me sinto enjoado Ela se bosta de Alexia McQueen no salto Final de ano minha ex me esquece É baruzite, GBR tá no palco Ficou bem claro que tá catrapado o Kevin E já de mini tô com uns em mim jogado Gatinha, trota, inveja, fica com febre Louca de higiene, ela só quer aceitar pros mais chefes Betis, go Sabia até deixar a revoada Não sei se a revoada me deixou Betis, go A festa dos meninos é salada Aliás é que não queira e doido Amor é lorota, ela quer as nota Por isso embriagada, eu vou de lambo sem capota Não filma minha cara, eu não gosto que me incomoda Sem papo furado, adiu ele faz sua cota É que ele tem mais de 3 jet atacado na marina Casa 22, campo de golfe, uma piscina Tá fazendo festa, acabando com as patricinha Ele é bigode e a sombra na roncaria Os bilhões e cripto e seu cililita apagou Vipo HD, eu te deixo montada Até querendo paga, tinha eu te aposento O pai tem a fábrica, os investimentos Saca Ferrari do like, trás do ponto cego Ronco imposta, nada passível, não pôr no inquérito Puxo o bico verde, três maçudo forte Louco no puteiro com o amigo Travis Scott Muita roncaria, eu tô vivendo, mas não posto Maloca sigilo, fazendo negócio Papai tá quietinho, papai tá no foco Papai conduzindo, papai é bigode Muita roncaria, eu tô vivendo, mas não posto Maloca sigilo, fazendo negócio Papai tá quietinho, papai tá no foco Papai conduzindo, papai é bigode Vida de gangster, faz as folhas sem aparecer 4ml que te faz viver Se quer uma dose de adrenalina Vem pra onde não faltar prazer Que aqui tem o melhor pra tu fumar Vai escolher o que quiser, bebê Aqui tu pode dar o celular Tu pode dar pra quem quiser comer Só fica à vontade na casa Do chefe que banca a sua brisa Tem 20 piranhas jogada Pelada na sala e piscina Joga o comprimido na água Gelada que te alucina Chapa dela vem, cavalga em mim 365 dias Pra gente correr atrás desse progresso O mal do malandro é achar que geral é bobo E só a mãe dele que fez o filho espreta Eu tô com a senha do dinheiro Tô sem brincadeira É tipo o Ifa do Cristia junto com o buzeira É papo de mudar de vida, juntar uma beira O Travis Scott eu já não sei Mas eu já tô desde a primeira Quebrada modernizou Ela faz brena com story, vende conteúdo Os moleque de viadias da book Pula nem me fazer o que se eu Nasci pra dominar o mundo Eu vou Gritar bem alto que hoje é Let's Go Elas querem jantar no bololô As puta caro, os invejosos O Teddy Montwing que falou Vai! De pinati por aí Nós anda só dando trabalho Advogado tá até rico Vários processos ganhados Que torce pra me cair Tem tido vários dias Chato Investigado Teve em cima Só foi um alarme Mas Let's Go É Revoado Com duas ganga na garupa Eu mandando grau na lombada Eu nem devigo Eu tudo apuga O tigrinho tá moiado Mas nós já batemos a meta Se viu não tá cheio no nato Vai vivendo em plato Traz uma amiga maneira Vai vem sem ciúmes Cê tá pro tchudão E pro gordinho de costume Uma amiga maneira Vai vem sem ciúmes Cê tá pro tchudão E pro gordinho de costume Let's Go Sabia até deixei a Revoada Não sei se a Revoada me deixou Let's Go A festa dos menino é salada Até que não queria e doidou E ae gordinho, cheguei de novo Eu tô jogadão pela aula do Rio de Janeiro Abraço papo, quem cria nós é verdadeiro Eu queria ser o Ronaldinho, jogar no Flamengo Mas acho que quem tem mais chance É o meu herdeiro Caburando a braba Com a minha de ferro Olha pelo morro XRE Hoje no meu bolso Tá tendo qualquer Na corte, no peito Na bermuda e no boné É o pose do rodo O tal do sábio ou do supremo Ou como cê prefere chamar 4kg de ouro A mídia fala da minha vida Mas não sabe do particular Então olha bem pro nosso morro Vem cá Daqui de cima eu tenho a visão da praia Ela merece, pode desfilar Tava comigo quando eu não tinha nada Let's Go Equipe pé no chão que chegou Nem precisa falar de valor Pode mandar descer Pode mandar subir Aqui a 100k Aqui a 100k Cara a conta do pai 50 da semana 25 a day Embaixo da minha cama Como é bom descansar Em cima do dinheiro Já posso relaxar Meu filho é meu herdeiro Quanto tempo passou Pra nós poder folgar É que os bico falou Continua a falar É... Outra atmosfera na minha poste Chique acelera Let's Go contando forte É que eu sou bem articulada Entro na mente delas Seu trombo na madruga É barulho de trem Em outras alameda Eu brinquei com a nipeta Não é que eu comi toda É que elas quis me... Ah... É festa da zorra total Legal Jet na capital Que tal Com focas bebê do litoral Legal Legal Que tal Normal Normal Bandida carioca Amo carnaval Pele broseada Gata tropical Chamando atenção Com esse pio dental Investimento alto No seu corpo surreal Eu to bem na foto Faço tipo dela Big boss de Rolex No toque da meca Eu tava com o Iggy Levando uma na Grécia Champanhe de bacana Pra animar nossa festa Ela quer brindar Com os Manu de Sampa E derrubar tudo Com o poder da grana E lhe pros amigo Que tá atrás da tranca Mas aqui na rua Sou do bonde que espanca Busca melhoria No telefone A madame chora Lá se vai a pena Pra comemorar É fogo na lenha Feche a cuscri Nós que tá cacenhar Ah tá Toca meu lancha no mar Quatro puta Mui linda Que sabe o linguajar E aí como cê tá Gosta muito de dançar Toca ledsco na party Faz a linda Solta Na vibe mais positiva Pique novo Sucesso Tudo diferente Agora tô com dialeto Dinheiro bem limpo Declarado com sucesso Quero que se foda Vai logo que já sai de perto Tô contando o bagaço Vivendo virar dinheiro Meu pai na fazenda Minha mãe já aposentei Quero só meu gelo Fumaçando Fuma cê Deixa como tal Paxei Eu já aumentei Minha ex ligando Querendo voltar Mas eu não atendo Tô no rolê Acho que agora eu mundeu o patamar Pode consagrar noitinho novo e Pizantia cá Caminho no pé A miséria Vê Deixa assim Como é Quem diria um louco Pra dar Sonalete Anota o falante Tito Mulher Aparela Dança Que aceita Papagabum Dia de loucura Ela tá jogando um rum Sabe que o dois tem menor que tá parando tudo Milhares jogando na mansão linda de mim Quero minha cota e nota Declarar porra nenhuma receita Tá na minha bota As do job E na minha procura Quer ter uma noite da hora Tipo Dora na aventura Vitamina D de dólar Engorda a conta dessas Puta famosa Cara de sampa Num sapato Sapateiro Desbica tanto pra elas Pra elas De sentar no pelo Caçou dois bota os maloca Quer curtir Seguindo o trecho Passar as férias Em Angra Na lancha Tocando o grelo Putinha de Abu Dhabi No Brás É só de passagem Passou no AB do Drak Conheceu meu pau turístico Caso o trecho até comenta E valorizo meu sumiço Bebê tu passa mais tarde Se tu quiser compromisso Faz favor Não sufoca o artista Let's go Não como repetida Só por hoje Te apresenta a vida suíte 45 A liderança Seguem ficando É Dinheiro chama As puta vem com fama Passa levando a nema Ó vida de bacana E se sabe o procedimento Quanto cobra pelo tempo 4,5 do centano Se me pede eu jogo dentro E de novo Segue o jogo Eu já comprei uma goma nova Faz meu ano que eu to famoso E o troco Roncoso Eu já não como qualquer uma Que eu to um pouco vaidoso O GBA O GBA puxando os beats na hora Gordita rique Nós curtindo o show do Iggy Uma Ferrari Ainda sobrou um monte de nota Do Spotify Gastei com as loucas na suíte Let's go Sem amor Como eu to Gato certo pela madruga Quem sabe eu largo essas vagabundo O foda mesmo é que eu amado E não é segredo que ela vem pra sul Quer conhecer o tubarão Tutu Gosta mesmo sem tromba Cadu Que o ataque dos moleque é forte Nós é zero Let's go Vai Dá atenção no ar Receba essa chapada Essa vai pra tocar nas caixas Direto da minha Que eu não vou tocar com as ouvitais É povinho vai passar mal Quando se depara com os D Naquele giro louco Fumegando do natural Enquanto o DJ GBA Tá no controle da tech Só nos beat monstros E o Iggy amassando tudo Na gestão de vagabundo Chega Ser um absurdo O time que atracou Deu novamente Modo chupo Pra Zepo Ver sem assunto Fecha a conta e passa a época Que não vai de show Let's go baby Essa vai pra quem duvidou E pra quem falou mal de mim Segura que é fatal de ti Diversão brasileira Junto com repente Ticka 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 Ticka